A partir de agora, o cidadão pode utilizar o celular ou o computador para assinar documentos. É a assinatura digital disponibilizada de graça pelo site ou pelo aplicativo gov.br. A ideia da assinatura digital é tornar a vida do cidadão mais fácil. Ele não vai precisar ir ao Detran para fazer a transferência de um carro, por exemplo. A assinatura eletrônica avançada por meio da plataforma gov.br, ela permite hoje a assinatura de documentos para diversas finalidades, entre elas realizar requerimentos junto ao INSS e à Receita Federal, por exemplo, que são alguns grandes. A assinatura eletrônica é gratuita. Para fazê-la, você deve acessar o portal ou o aplicativo gov.br, fazer login usando o CPF e senha, adicionar o arquivo que será assinado, definir onde sua assinatura vai ser posicionada, validar sua assinatura, baixar o documento já assinado e conferir se tudo deu certo. Os documentos assinados ficam em uma lista no gov.br. Para assinar digitalmente, é preciso ter a conta prata ou ouro na plataforma. Para isso, é preciso entrar no aplicativo gov.br por meio de biometria facial ou optando pela identificação por seu banco. Para o Paulo, a novidade facilita a vida de empresários e contadores. Esse passo é muito importante no processo de desburocratização dos procedimentos para a constituição de empresas, alteração em baixa perante as juntas comerciais. O governo federal já investiu 43 milhões de reais no projeto do portal gov.br, com a centralização de cerca de 1.600 sites. São 4.900 serviços disponíveis, 74% deles totalmente digitais. O governo digital do Brasil já é reconhecido como o primeiro das Américas, está na frente dos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, e o sétimo do mundo.